Muito boa tarde, Santa Catarina pontualmente em meio de meia. Começa agora a versão SC do jogo aberto ao vivo pra todo o território catarinense. Hoje dia 10 de junho, sexta-feira, estamos aí na porta do fim de semana. Seja muito bem-vindo à Casa do Futebol de Santa Catarina, que começa o programa de hoje abrindo espaço pra falar de MMA. MMA, porque um argentino que tem floripa no coração vai disputar um campeonato muito importante, sabe onde? Lá no Japão. O cara já esteve no UFC, aí saiu e tá tentando dar a volta por cima, é Nazareno Malegare. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. É essa filosofia que Nazareno Malegare, argentino radicado em Floripa há 13 anos, vem adotando. Depois de chegar no UFC, acabou perdendo pra Joaquim Silva por decisão dividida. E foi demitido da organização. Passei uma fasezinha assim meio ruim, mas levantei a cabeça. Que nem eu falei pro pessoal do treino, não tenho escolha, né? Tem duas opções. Ou se entregar e desistir, ou continuar lutando pra voltar ao ritmo. A volta foi rápida. Lutando no Aspera FC, evento de MMA de Santa Catarina, botou o Iro a Marfrota pra dormir em 34 segundos de luta. E no dia seguinte veio uma ligação que Nazareno não esperava. E vida de lutador é assim, superação a todo momento. Por um instante, um sonho tinha acabado, mas outro estava prestes a ser realizado. Aí eu falando com o pessoal assim, ah, um sonho que eu tenho é lutar no Japão. Eu queria muito lutar no Japão. O pessoal de lá realmente aprecia os lutadores, gosta de luta. Não deu 20 minutos, meia hora, e o Marcelo Brigadeiro, que é o meu empresário, me ligou. Nazareno, fechei uma luta pra ti no Japão, tu quer? Aí eu falei, porra, acabei de pedir aqui. E a felicidade já se transformou em concentração. A luta é no evento Pancreis, um dos maiores do Japão. Dia 12 de junho, contra uma das estrelas da nova geração do MMA japonês. Hiroyuki Takaia tem 14 nocautes na carreira e vende 4 vitórias consecutivas. Botaria medo em qualquer um. Mas Nazareno, que vem treinando na academia de Tiago Tavares, está confiante. Ah, complicado não é, cara. Com os parceiros de treino que eu tenho aqui, não tenho que ter medo de ninguém, né? Tipo, realmente o cara é muito duro, ele é nocauteador, ele vem do boxe. E ele é um ídolo no Japão. Assim, dos ídolos do Japão, é um dos maiores que está em atividade ainda. Então, mas também é uma oportunidade muito boa, né? Porque eu indo lá, vou bater nele e já vou ficar com o nome bom, arrumar mais lutas por lá. E essa aí é a minha ideia. Boa sorte pra esse cara, gente boa demais. Nazareno Manegari, ele é argentino, mora em Floripa já desde pequenininho. Basicamente, ou praticamente, um mané argentino. Claudio Nir Miranda. Que força de pensamento, hein? Que é isso, 20 minutos, eu gostei de lutar no Japão. Aí vem o telefone, rapaz, que força, meu amigo. Passa esse teu programa aí, treinamento mental. Pro futebol catarinense. Exatamente. Começa aí, então, falando do futebol catarinense, polivalente. Terceira divisão começa nesse fim de semana. É a série C do campeonato estadual. Na tela são seis times que disputam uma competição esse ano. Dois jogos acontecem no domingo, um na segunda-feira. O Maga segue na competição. O Maga, que já foi o pior time do mundo, deixou de ser, né? Mas o Maga pega o Fluminense de João Ville, cara. Vamos ver como é que vem o Fluminense esse ano. Eu tenho expectativa de dois times. O Fluminense e o Santa Catarina. Aí nós temos, depois, além de Maga e Fluminense, em Bituba e Curitibanos... Aliás, os Curitibanos é outra equipe que pode aprontar. Sempre faz um trabalho muito bom. Um trabalho muito honesto, o trabalho do Curitibanos. E pode fazer uma boa campanha. E teremos também, só que na segunda-feira, fechando essa primeira rodada da série C do estadual, Santa Catarina e Itajaí. Você sabe, o jogo aberto SC vai acompanhar, da melhor forma possível, a terceira onda do campeonato catarinense, que é sempre... Pode revelar novos jogadores. E essa é a iniciativa que tem a federação com relação à segunda e terceira divisão do futebol catarinense. Que novos jogadores possam aparecer para o mercado. Vamos torcer muito, para que tudo dê muito certo. E também teremos a primeira rodada, nesse fim de semana, Campeonato Brasileiro. Série D, nossos três representantes estarão em campo no domingo. Olha só. Primeiro, nós teremos lá no Rio de Janeiro, Madureira e Brusque, três da tarde. Aí, um pouquinho mais tarde, quatro horas, teremos... Meu Deus, que frio. Parabéns, Limense. O Inter de Lages está acostumado. Inter de Lages e Limense. Aí também, meu Deus, que frio. Serra Gaúcha. Caxias e Metropolitano. Polivalente. Jogos aí, especialmente, para você que curte tanto a Série D. E, claro, a gente que está torcendo para que alguém chegue, finalmente, a Série C, né? Para acabar com esse vácuo aí. Nessa largada, estou apostando muito no Brusque, que joga com o estádio fechado. Quer dizer, tem todas as condições de fazer um bom jogo com o Madureira. O Inter contra o Limense, acho que o mais complicado vai ser justamente o Metropolitano que sai de casa e enfrenta o Caxias em Caxias do Sul. Vai ser um jogo muito difícil, complicado, uma boa largada interessante. Lembrando que é tiro curta, essa primeira fase da Série D do Brasileiro. Você tem que ir muito bem. E conquistar pontos fora de casa é quase uma garantia, apesar da mudança de regulamento, de classificação. E o Brusque segue se reforçando para a Série D do Campeonato Brasileiro. Olha só quem foi contratado por lá. O moço tem nome de jogador para lá de famoso. Pelo menos o diminutivo, Pelezinho. 20 anos de idade, atacante, estava no Cianorte. Atuou também, além do Cianorte, pelo Grêmio Araponguense. Cianorte, que é um time que tem uma certa representatividade. No Paraná, a gente imagina, claro que foi lá mais uma daquelas contratações que podem surpreender o estado. Afinal de contas, o Mauro Velho é bom nisso, hein, Clóvis? O Pelezinho, ele vem com esse nome. É complicado, né? Você contratar alguém com o nome de Pelezinho. Logicamente, o senador vai esperar muito dele. Mas o Brusque está fazendo um bom time, sem dúvida alguma. Conhece demais do riscado o Mauro Velho. Poderemos ter o Brusque logo, logo, numa Série C do Campeonato Brasileiro. Estou apostando no Brusque para fechar esse vácuo. Atrás vem o Internacional com grande possibilidade. Último Pelezinho que pintou por aqui não deixou o Saudade estar ressacada, mas, em contrapartida, deixa muita saudade no Scarpelli. Rafael Costa, né? É, mas ainda bem que ele abandonou o Pelezinho e ficou só como Rafael Costa. Vamos para uma rápida parada? Depois do intervalo, olha só, hoje tem sorteio de uma camisa... presente para você. É um presente para você, uma camisa do Figueira e também um par de ingressos. Uma pessoa ganha uma camisa do Figueira e um par de ingressos. Lembrando que Figueirense vai completar 95 anos de idade e fundação nesse fim de semana. E, além disso, nós teremos também para dar de presente para você dois pares de ingressos. Esses dois pares de ingressos serão dados através de telefonemas. Então, fique ligado, daqui a pouco a gente passa aí o número para você para que possa interagir conosco e possa também concorrer a esses dois pares de ingressos. Então, dois pares de ingressos por telefone, já já o número e uma camisa e um par de ingressos no nosso perfil no Instagram. Rápida parada na sequência Série B ou Assunto. Vencer fora de casa. Essa é a missão do Tigre para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Mais um reforço, porém, talvez o último. Acho que o desafio é grande. Apenas um ponto do Z4, uma coisa é consenso no GEC. O time não está onde deveria estar. Voltamos com o jogo aberto, esse C. Vamos falar já já de Série B. Só lembrando mais uma vez, é o Figueira quem completa o aniversário no fim de semana, mas quem ganha presente é você. Então, no nosso perfil no Instagram, um par de ingressos para o carreteiro mais a camisa. E também, daqui a pouco, a gente vai divulgar o telefone para você também ganhar de presente para ir lá assistir o jogaço. Figueira e Flamengo são dois pares de ingressos. Então, duas ligações, cada uma dessas ligações vai receber um par de ingressos. Falar então de Série B do Campeonato Brasileiro, vamos para a oitava rodada. Nós teremos um jogo hoje e dois amanhã. Um jogo hoje e um amanhã, porque são nossos três representantes e a confronto direto aí. Sampaio Corrêa e Criciúma, hoje, oito e meia da noite. Aí, amanhã, na ressacada, nós teremos Havaí e Joinville. Começamos falando do Criciúma, que está mais do que na hora de retomar o G4. E para isso, precisa, finalmente, vencer fora de casa. Vencer fora de casa. Essa é a missão do Tigre para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Se quiser voltar ao G4, o Criciúma precisa do resultado no Maranhão. Para a importante partida, o Tigre não contará com Douglas Moreira, que nem viajou. Ele foi poupado devido ao cansaço. Quem deve retornar é o zagueiro Rafael Silva, que estava suspenso. Nesta Série B, o Tigre ainda não venceu longe do Heriberto Wilson. História que precisa mudar e, de preferência, já na noite de hoje. Boa sorte, Criciúma vai encarar o Sampaio Corrêa. Já já ouça o Claudio Nip, que agora a gente já fala do Havaí também. Enfim, apresentado. Depois de um longo tempo só treinando, rapaz, assinou o contrato e agora, oficialmente, é jogador do Leão. Mais um reforço, porém, talvez o último. Capa, lateral esquerdo de 23 anos, foi apresentado pelo Havaí. E o presidente do Leão disse que, a partir de agora, só se pintar um grande negócio para o Havaí voltar ao mercado. Alheio a isso, o jovem lateral, que se destacou pelo Guarani de Palhoça no catarinense, quer aproveitar a chance da vida para subir um degrau na carreira. Acho que o desafio é grande, pela força que o Havaí tem aqui no estado e no Brasil. Acho que é um solto bem alto na minha carreira. Espero vir para cá fazer melhor do que eu vim fazendo no catarinense. batizado pelo pai de Edson Carlos, Capa virou o Capa por conta de uma brincadeira de amigos, ainda lá no município de Serrinha, na Bahia, onde ele nasceu. É uma história meio conturbada. Era um vizinho que eu tinha na cidade que eu sou, Serrinha, na Bahia, e me chamava assim, você magrinho, pequeno e tal, e eu não gostava do apelido, não gostava, não gostava, e acabou pegando. Mas o torcedor havaiano vai ter que esperar um pouco ainda para ver o Capa dentro de campo. É que ele ficou praticamente um mês sem jogar futebol, por isso chegou um pouco acima do peso. E além disso, tem que cumprir ainda quatro jogos de suspensão, por conta de uma punição na Série C do ano passado. Por isso, ele deve jogar só daqui a duas semanas com a camisa havaiana. Eu estava em casa, passei 28 dias em casa, mas fazendo academia, alguns treinos funcionais durante a semana, mas não fiquei parado. Para chegar, não chegar muito acima do peso e não perder tanto o decorrer do campeonato catarinense que eu vim jogando. Olha só, você aí de casa já vai interagindo conosco, viu? Através do nosso WhatsApp 4891358063. Esse bloco, vamos falar de Série B, C de Joinville, manda recado, você aqui de Floripa para falar do Havaí, Sul do Estado, também para falar do Criciúma, torcedores de Criciúma, Havaí e também Joinville. Com ele que é nosso assunto a partir de agora, a equipe não está bem no Campeonato Brasileiro da Série B, mas tenha consciência, nesse jogo com o Havaí já precisa somar pontos. Há apenas um ponto do Z4, uma coisa é consenso no G, que o time não está onde deveria estar. Ainda sem vencer dentro de casa na Série B, o tricolor precisa acordar logo se quiser seguir sonhando com as primeiras posições. É somar pontos, como nós viemos conversando, é somar pontos, é não perder as oportunidades que estão acontecendo para nós, saber aproveitar, buscar os gols e buscar melhorar no campeonato que nós sabemos que não é o nosso lugar. Se vencer é o caminho, o jogo de amanhã na ressacada traz boas lembranças. Jogando na casa do Havaí nesse ano, no segundo turno do Catarinense, o Jack venceu por 1 a 0. Mesmo uma vitória assim, com poucos gols, seria bem-vinda porque o ataque do Jack é um dos piores da competição. São quatro gols em sete jogos. Contado para voltar ao time depois que o atacante recém-contratado Eliardo sofreu lesão no joelho, Julinho quer um Jack mais agressivo nesse sábado. Temos que propor o nosso jogo, independente do adversário, a gente, claro que nós, a missão Maria, estuda bastante os pontos fracos, os pontos fortes das equipes, mas nós temos que ir lá com o intuito de ganhar, de buscar os três pontos a todo momento, saber... Muito bem, vamos pela ordem então. Daqui a pouco a gente fala do clássico catarinense Havaí Joinville, começamos falando do jogo de hoje à noite entre Sampaio e Correio Criciúma lá no Maranhão. Cláudio Anir Sampaio Correio não venceu a oito jogos e o técnico Wagner Lopes coloca em campo hoje um jogador conhecido aqui de Santa Catarina, o Léo Gago, muito conhecido, inclusive, na ressacação. Wagner Lopes passou pelo Criciúma, já teve a passagem pelo Criciúma, treinador, que está tentando salvar o Sampaio Correio e vive um péssimo momento. Logicamente, tem aquele detalhe, ah, o Sampaio não venceu, aí ele vai fazer de tudo para vencer. Então, aproveitar esse momento de crise e tentar fazer um bom resultado. Esse é o papel do Criciúma hoje contra o Sampaio Correio para buscar a vitória. Olha só, tem pergunta já chegando para a gente via WhatsApp, telefone 4891358063, a pergunta é lá do Rogério, de Criciúma. Grande abraço, Rogério, obrigado pela sua participação. Cláudio Amir Miranda, diz ele, o Tigre é favorito para o jogo de hoje, à noite? Qual é a sua opinião? É favorito, está com bom desempenho, já merecia uma vitória fora de casa. Contra o CRB, acabou não acontecendo, teve participação da arbitragem. Tem um problema hoje, o Criciúma tem, perde o Douglas, que é um excelente volante, e a volta do Rafael Prazario. Acho que o time do Criciúma está certinho para buscar uma vitória hoje e voltar ao G4. Olha só, o Silvano de Navegantes diz o seguinte, os times catarinenses devem contratar jogadores mais experientes, pois para o brasileiro este tipo de contratação é fraca, ou seja, as contratações que foram feitas até aqui na opinião dele, você concorda ou não? Ele está falando com relação ao capa, capa é bom jogador e bom jogador sempre tem lugar. A questão da experiência acaba pesando, acaba pesando, mas o Havaí tem esse tipo de jogador, por exemplo, o Willian, que é um atacante muito experiente, conhece muito a Série B, conhece o Riscado, já atuou lá, tem o Diego Jardel que não está sendo aproveitado, mas são jogadores que dão, nesse momento, a força necessária com relação à experiência. Capa foi uma boa contratação, vai ser titular no time do Havaí. Jefferson, ele é aqui do sul da ilha de Santa Catarina, Floripa, Claudio Nhi, Capa pode jogar em outra posição no Leão? Dificilmente Silas colocaria João Paulo no banco, além de teimoso, deu a abraçadeira de capitão no último jogo para esse atleta, o João Paulo. Também não entendi, achei que a abraçadeira poderia ficar com o Renan, que hoje é um líder nato na equipe do Havaí, mas veja o seguinte, acho que o Capa, pelo seu futebol, vai ser titular, joga mais, ou pelo menos jogou no Catarinense, muito mais que João Paulo vem demonstrando, e aí o Silas não pode ser termoso nesse ponto. Se o cara está jogando bem, pode também ser aproveitado na meia, que foi a sua pergunta, é um jogador que atua também na meia, mas meia tem muito no Havaí, está faltando e volante. Michel de Barreiros diz assim, Emerson Maria, na verdade, pergunta, Emerson Maria cai se perder para o Havaí, Cláudio? Balança, balança e balança muito, perdeu ele ardo para esse jogo, o que é dificílimo para o Emerson Maria, teve problema demais com o ataque, estreou bem o atacante, e agora Juninho vai ser improvisado na posição. Agora tem que tomar cuidado do Havaí, principalmente o técnico Silas, se armar a meia cancha da forma que vem armando também para esse jogo, o Emerson Maria leva a partida. Tem uma pergunta para você, Cláudio, é do Éder de Barreiros, ele pergunta assim, Cláudio, ali Havaí Joinville é um confronto direto brigando pelo acesso ou pelo rebaixamento? Além da pergunta, ele pede para você mandar um abraço para o irmão dele, o Roberto. Um grande abraço para o Roberto, na verdade, hoje Havaí Joinville não tem potencial nem desempenho para brigar por acesso, mas também nem potencial em desempenho para ficar lá embaixo em questão de rebaixamento, para se manter na zona intermediária da tabela. Nenhum dos dois está praticando futebol de G4 ainda. O Thiago de Palhoça fala assim, o time do Sampaio Corrê é forte, dentro de casa principalmente, mas ainda está em formação, realmente lá no Castelão é uma rapaziada da sua dor, porém esse sua dor nos últimos jogos não aconteceu. Mas não tem jogado bem e foi dentro de casa ainda com o Petcovic que acabou se complicando na Copa Nordeste e foi dentro de casa que tem feito maus resultados contra adversários tecnicamente inferiores. Inclusive, no momento que o torcedor deu toda a força para o Sampaio que já não acontece hoje. O Sampaio hoje pode sofrer pressão. Tem uma boa equipe? Tem. Em termos de treinador acabou errando com o Petcovic e agora acho que errou com o Wagner Lopes. Léo Condé seria a tentativa do Sampaio e não deu certo. Aí tem um torcedor fazendo a seguinte pergunta, André de São José não é sobre a Série B, mas sempre é interessante. Eu falo assim, ó, viu um boato hoje que o Adriano, o Imperador, que acerta com o time esse boato também, acertou o contrato com a Chapecoense. É verdade mesmo? Será? Olha, já vou pelo será, Polivalente. Jamais a Chapecoense faria isso. Exatamente. Assim, ó, você pega o trabalho que a Chapecoense vem fazendo, o perfil dos seus dirigentes, a forma que consegue montar um time a Chapecoense jamais perderia dinheiro com o Adriano Imperador. Até porque contratar um abacaxi para descascar para quê? Pequenos abacaxi que aparecem o Chapecoense acabam sumindo. Ah, é verdade. É verdade. O último foi o Pirão, né? O que eu lembro. Teve mais recente. Ah, é? Assim, que a Chapecoense não fez alarde, mas acabou sumindo. Então sai por aqui, vai de boa, tchau. Isso. Agradecemos que é um bom trabalho. Eu vou querer saber, não tem vales muito claras. Então tá bom. Não que eu seja fofoqueira, só que eu vou ficar bem informado. Jamais. É isso aí. Olha só, vamos mais para a parada, depois a gente vai falar aqui de seriado do Campeonato Brasileiro. Falar, obviamente, da Chapecoense e do Figueira. Furacão do Street completa 95 anos de fundação no domingo, dia 12 de junho, dia dos namorados. E nós temos presentes para você. Nosso perfil do Instagram e também através do telefone. Sai daí não, depois é isso aqui, Série A. A expectativa na Chapecoense é de somar três pontos no fim de semana. Vai ser importante a gente fazer um grande jogo, né? O meu passado no Figueirense já disse que a gente ganha sempre e eu sou vencedor com o Figueirense. Isso é Jogo Aberto SC. Contamos com o Jogo Aberto SC e é nesse bloco em sair o resultado de quem levou a camisa e um par de ingressos para o carreteiro do Figueira rolando lá no nosso Instagram essa promoção e também daqui a pouco a gente já libera o telefone para dois sortudos que levaram um par de ingressos cada um para assistir ao jogaço Figueiro e Flamengo domingo no Scarpelli. Seguindo então de Série A do Brasileirão teremos dois jogos no fim de semana um no sábado outro no domingo amanhã teremos Ponte Preto e Chapecoense sétima rodada da Série A também obviamente pela sétima rodada teremos Figueiro e Flamengo quatro da tarde no estádio Orlando Scarpelli. Nessa manhã o técnico Vinicius Eutrop deu entrevista coletiva e obviamente ele foi perguntado sobre aquela notícia que surgiu lá no Rio Grande do Sul notícia trazida pelo jornal pioneiro de Caxias do Sul onde dizia que o Figueirense teria entrado em contato com Antônio Carlos Zago que hoje é técnico do Juventude para comandar o Figueirense para ser o novo técnico do Figueira só que o Vinicius está lá é o técnico o meu passado no Figueirense já disse que a gente ganha sempre e eu sou vencedor com o Figueirense e eu tenho essa identidade e tem essa construção junto com a diretoria o que eu estou um pouco triste é com uma especulação de um trabalho de um cara vencedor com um trabalho que está sendo muito bem feito em cima de um campeonato que é dificílimo pois é Cláudio Anir Miranda o Vinicius inegável passado dele no Figueirense como treinador e como jogador de fato vencedor agora a Série A tem aqui que ainda o Figueirense não conseguiu mostrar aquilo que o Vinicius não conseguiu jogar 90 minutos esse foi o principal problema do Figueirense o Figueirense é um time de altos e baixos que faz um bom primeiro tempo e um péssimo segundo Figueirense se faz um primeiro tempo ruim um segundo tempo bom então o Figueirense tem que manter o equilíbrio não está conseguindo fazer isso enquanto o América Mineiro nem primeiro nem segundo tempo e aí é que o trabalho do Vinicius está sendo contestado por algumas situações por exemplo como utilizar Renato em dois jogos consecutivos que aí a coerência que nós sempre conhecemos do Vinicius acabou indo por água abaixo só que só para colocar é o seguinte só que eu vejo quando se fala Antônio Carlos Argo eu não entendi o porquê do seu nome fez um gaúcho de vice-campeão tudo bem mas no brasileiro da Série C por exemplo eles estão empatando em casa com Ipiranga perdeu para o Guarani de Campinas tem uma equipe muito fraca embora no primeiro lugar na competição o Guarani não tem uma velha equipe perdeu em casa também conseguiu uma vitória fora de casa então o que acontece esse Antônio Carlos Argo se chegou a ser e acredito que realmente perguntaram olha se aconteceu alguma coisa e tem interesse no Vipo Figueiredo ele mesmo teria muito interesse também que a notícia vazasse porque a derrota para o Guarani em casa depois de um empate com Ipiranga de Neixinha também em casa acabou pesando muito na sua situação dentro do próprio Juventude pois é então seria trocar vamos supor nem dá para dizer que seja não Vinícius hoje é muito mais técnico entendo eu do que Antônio Carlos Argo pois é e fica essa situação e até agora a gente não viu ninguém da diretoria de fato vir e dizer não existe nada ninguém entrou em contato com Antônio Carlos Argo ponto final que entrou alguém entrou se acontecer alguma coisa acredito que esse contato tenha existido teve uma semana cheia o Figueirense para trabalhar junto com o Vinícius a gente imagina que já precisou com o Flamengo possamos ver alguma evolução mas Vinícius está naquela situação fritura em fogo baixo é exatamente mas eu acho que isso passa muito sabe pelo que Cláudio conversando por muitos torcedores eu imagino que tem passado é pela questão exclusivamente da escalação que tem sido colocada torcedor quer ver o Carlos Alberto quer ver o Lins quer ver o Ferrugem quer ver o Badir quer ver essa rapaziada eu não sei porque ele quer ver o Carlos Alberto eu ainda não entendi eu digo assim 90% do torcedor do Figueirense eu sei disso eu sei disso mas só que eu não vi o Carlos Alberto fazendo tudo isso pelo Figueirense torcedor imagina que ele possa fazer você acha que ele jogou com o América Mineiro no último domingo ele não vai testuar no Figueirense? ele não tem condições de tomar 90 minutos essa informação o departamento médico passou primeiro que não joga 90 minutos certo? então se quer iniciar caso aberto que inicie ele tem potencial é bom tecnicamente só que não apresenta isso numa sequência de jogos pelo Figueirense teria que apresentar eu acho que alguns erros acontecem em questão de alteração em questão de escalação e o Vinícius deverá corrigir esse jogo com o Flamengo pro Vinícius vai ser primordial pra sua permanência no escarpete e tomara que a partir desse jogo ele tem uma excelente sequência porque tem potencial pra isso boa sorte Figueira boa sorte pro Vinícius e o seu troco no domingo no escarpete afinal de contas tem um adversário duríssimo o Flamengo o torcedor precisa ter paciência também pra ir pro estádio e tal porque é um adversário o Flamengo que tá mostrando muita qualidade nesse brasileiro Claudio Unir estou acreditando numa vitória de 3 a 0 do Figueira em cima do Fla será que estou exagerando? é o Ismael Serraria São José um grande abraço Ismael um grande abraço pessoal do Serraria tá querendo a repetição que aconteceu no ano passado Figueirense pode vencer no Flamengo? pode Flamengo também é um time de alto simbate assim como o próprio Alvinheiro o que o Figueirense tem que fazer é ter um equilíbrio durante 90 minutos então vamos agora pras duas ligações que ganharão cada uma delas de presente um par de ingressos cada pra assistir ao jogo desse domingo no escarpetele 4 da tarde Figueirense Flamengo telefone vai aparecer na tela o 48 3239 1089 apenas para as duas primeiras ligações e o vencedor da nossa promoção do jogo aberto SC lá no perfil no Instagram depois no final do programa falar agora da Chapecoense porque pra vencer a Macaca rapaziada vai contar com a volta de um cara muito importante Cléber Santana depois de uma semana cheia pra trabalhar e com a volta de titulares a expectativa na Chapecoense é de somar 3 pontos no fim de semana mesmo o jogo sendo fora de casa além de treinar e aperfeiçoar o esquema tático a Chape aproveitou a semana pra anunciar reforços pro elenco foram 4 apresentações e 2 contratações anunciadas ontem o clube apresentou os atacantes Tiaguinho de 22 anos e Juninho de 21 nada mal pra quem já tem um elenco de qualidade é sempre importante ter um grupo qualificado diretor trabalhando bem reforço alguns jogadores até porque não só temos uma competição temos várias competições Cláudio Anir Miranda Ponte Preta que é o time que será o adversário da Chapecoense pode contar com a estreia do Giva ex-Santos atacante bom atacante e está apostando na sequência dois jogos em casa em seis pontos jogo difícil complicado pra Chapecoense com marcação alta a volta do Cléber Santana vamos ver se a Chape consegue fazer um bom resultado pode pelo menos fazer um ponto lá de Campinas e quem levou uma camisa oficial do Figueira e o par de ingressos pro carreteiro que acontece no estádio Orlando Scarpelli nesse fim de semana comemorativo o carreteiro aos 95 anos fundação do Turacão foi Samuel Hoffman fique tranquilo a nossa produção entra em contato com você valeu Polipanense valeu grande abraço o Jogarás vai ser que vai ficar por aqui a gente volta na segunda-feira pra você um ótimo fim de semana tchau e com o resumo do que foi essa semana para o Figueira Carinense e jogar com outra equipe grande eu estou gostando muito todo mundo tem responsabilidade pressão do que foi essa semana também está sendo uma honra muito grande Uma equipe que sustentou